Fique à frente, perdedor! Vamos ao objetivo. Vai ser cumprido, cumprido, cumprido. Vamos ao objetivo do jogo. Chegar ali na estrela ali, tranquilão. Sai! Sai daqui! Esta é a sua score. Bem, vamos ao objetivo. É aqui atrás. Esse cara é chato, mano. Mas é que esse cara hoje não. Hoje não. Vai com calma, fera. Com calma. Não quero brinca contigo não, cara. Não, não. Tu é forte, tu é sinistro, tu é invencível. Tu é inteligente, tu é bonito. Toma, toma essa moedinha aqui, vaza. Ih, filha da mãe. Nossa, doeu. Da próxima vez que você ganha mais, defesa. Que soltário. Depois eu pego esse soltário em qualquer hora. Depois eu pego esse soltário em qualquer hora. Vamos roubar o armário dele aqui. Isso vai ensinar. Isso vai ensinar. O que é isso aí, hein? Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Bora, abre o troço. Abre, abre, abre. Vamos. Não está abrindo não, maluco. Caraca. Abriu, abriu, abriu. O que é que tem de bom aqui? Boa, né? Hum, clássico. Yeah. Tô usando pra foto, filho? Os monitores aí, ó. Os monitores estão vendo, ó. Os monitores tentarão te pegar se... Vem cá, vem cá. Nossa, que vista bonita, hein? Sai daí, o viado, né? Tu não. É um bom lugar pra se esconder, maluco. Ih, gordinho arrumando confusão. Ih, qual? Mas tá batendo nos meus nerds? Eles que dão dinheiro pra mim, ô palhaço, ó. Você não pode bater em nerds, não. Só eu posso bater em... Ih, covardia. Vou jogar no lixo, ó. Ó, toma. Vai mexar dolorido. Vem cá, vem cá. Vou jogar você no lixo. Não entra, não. Não consigo jogar ele no lixo, não, mano. Vem cá, de novo, no lixo. Nossa, a gruta caiu. Vou sair saindo. Sai! Vou sair saindo. Próximo objetivo. Tê, 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 tê. O monitor, monitor, monitor. Vou devagarzinho. Não, pode deixar. Fala que seu otário aqui. Nossa, que isso? Que visão do inferno, mano. Coisa bizarra. Vamos ter um pouco de divertido com ela. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Fala, o que tu quer? Vê o que ela quer. Oh, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Poubaram o meu chocolate. Por favor, recuperar-me. O que você fez isso? Quê vai fazer isso? Não é muito fácil. agora que colocou colocou essa casca de banana eu vou ver lá por aquela criatura que eu não sei identificar posso até chegar na missão aqui o chocolate e se emagrece o povo a não 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 nossa aí não está misturando sai os truco na minha boca traumatizado mas vai lá vai escovar o dente e ficar cafete e vamos lá já passou trauma já vamos verificar a cafetaria na verdade seria refeitório né e é que você tem que para me mostrar aqui os nerds já controlo eles aí que vem a 10% do meu dinheiro vem dos nerds tem os seus slides são os ricos da escola mas se lembrado e completamente bem observado jimmy boy não sei se ele parece uma menina não sei não é não é e os esportistas só tem músculo não tem cérebro Estão afastados de um roido? Você vai aprender! Agora vamos! Você está aqui para aprender! Não para o futebol! Fique para a aula! Vamos, boneco! Não se atrase a aula antes das nove e meia! Ih, mano! É em cima da hora! Ah, aqui! Pensei que era longe! Vamos ver que troço é esse! A aula de química! Química 1! Oh, certo! Classe! Tenha cuidado para seguir minhas instruções precisamente! Como nós vamos trabalhar com químicas volátil hoje! X... A... A... B... B... A... Y... Y... B... A... A... Y... X... B... É! Acertei! Nossa, ganhou uma bobinha! Ta lá, mané! Jimmy Hopkins entrega! Bora! Tá travadinha! Que bonitou o que é? Próximo objetivo! Vambora! Comprar roupas? Ué! Comprar roupas como assim? Cadê? Eu passei aqui... Ah! Aqui no chão! Tem dinheiro! O cara gastando dinheiro! Caraca! Monitou o guindol, moleque! Vou sair saindo! Caraca! Monitou o guindol, moleque! Ah! Sou violento! Vou sair saindo, mané! Armação! Estou muito confortável aqui, meu garoto! Estou apenas tentando entrar! Por lutar? Por lutar? Por lutar? Por lutar? Pô? Sério? Tranquilo, vamo lá! O que? Eu disse que você poderia me insultar! Este lugar é full de bullos e maniacos! Não! O que você quer que eu faça? Quebra a cara de alguém? Humilhação em público? O que você quer que eu faça? Eu quero que você pareça essa não-sensão, Hopkins! Eu quero que você se comportasse mesmo! Você pode aprender algo! Tudo bem! Posso ir agora, senhor? No seu caminho! Ei! Eu vi você se assustando o maluco! O que? Espere você, filho! Isto é o que nós fazemos para os pais de professores por aqui! Você melhor não se assustar! Vem cá! Vem cá! Vem cá, menina! Boneca! Barbie! Vem cá Barbie! Vem cá! A Barbie corre! Espera Barbie! Espera! Espera esse teu homem! A boneca sabe correr! Corre menina! Corre! Ih, caraca! Ah é? Não se mete não! Ih, briga que nem mulher! Toma! Aqui ó! Combo! Tem que eu go fight! Total combate! Toma! Tchau! Foi! Tô chegando, hein! Tô chegando, hein! Tô chegando, hein! Tô chegando, hein! Cadê? 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 Cadê você? Vai apanhar! Vai apanhar! Toma! Toma! Só no carão! Você não sabe brigar, mano! Vocês são grandes! Nossa! Gastei uma bomba tua! Agora tu vai apanhar! Você melhor correr, fraco! O que você está fazendo, punk? 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 É! Tua mãe não vai te conhecer depois, não! Cadê? 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 Ah! Bonecas! Muito fraco, ó! Muito fraquinho, ó! Ó! São fraquinhas! Dois! Dois de vocês! Eu brinco com a mão só! Dois! Aqui, ó! Faz assim, ó! Aqui, ó! Cara toda amarrotada! Pronto! Quebrei! Ih! Olha lá! Está acertando pedra em mim! Ah! Que boche! Vou botar esse cara! Toma aí! Ah! Vou tacar bomba nele! Vai! Ele é bombinha! Vou tacar bombinha! Aí! Está me acertando! Toma! Segura! Ah, é? Segura! Toma! Mais uma! Cai! Cai! É! É! Eu consegui! Nossa! Bacana, hein! Perdedor! Isso sirva de lição, mano! Para você aprender a não mexer comigo! Ih! Já está na hora de voltar para casa! É! Outra aula! Cara, tem outra aula! Vou correr! É! Ganhei um xeringuezinho! Tranquilão! Ah! Que zerante! Me encola! Vou evitar brigar com esses caras! Que esses caras são fortes! Depois eu volto e... Não dá para pular aqui não! Não dá para pular aqui não! Aqui dá para passar! Ah! Depois a cerca vai cair! Cadê a saída, mano? Só depois! Aqui essa cerca vai cair, cara! Quando eu fizer uma missão! É! Agora eu vou voltar! Nossa! O cara apareceu do nada! Pô! O monitor está aí na frente! Passa batido! Ai! Você não me viu! Você não me viu! Vai! Vai! Passei! Ah! Enganei! Agora está tranquilo! É só chegar lá na aula! Vai! Ih! Caraca! Aula de inglês! Que chato! Que chato! Ah! Ah! Que chato! Ah! Ela está online! Try again, James! Óh! Certo! Show That's right Good one Keep it up Good show Caraca, esse negócio é chato, cara Good one Paradinha chata de fazer Acabei Ainda bem, mano É, passei Aprovado Ih, qual é, grandão? Não há ideia com ele agora não Ih, olha lá Não, não, tá tranquilo Você é inteligente Pô, você é mais inteligente que uma mula Tá beleza, cara Keep it up Palhaço, ganhei Bem, próxima missão Vamos lá, vamos lá Até que eu tenho que ir Acho que eu tenho que ir naquela estrela lá Pô, falei pra não bater nos nerds, não falei? Falei pra não bater nos nerds Os nerds me dão 15% do meu dinheiro Ih, mano Sai, sai, sai Sai, sai Sai correndo Vassa Vassa, 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 vassa Pula, 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 pula Ah, ah, você me lembra de mim A sua idade Então, pula, pula, pula Rápido, tem que voltar pro quarto Voltar pro quarto Rápido, rápido Rápido, rápido Agora que eu vou usar o Xilinga E aí, meninas Tudo bom? Tô atrapalhando alguma coisa entre vocês aí Ahn? Bonecas Esse moleque, caramba, é uma bonequinha Vem cá, vocês estão fazendo televisão Vendo cineminha E um televisãozinho E vocês sozinhos Levendo uma velhinha, é? Tiquititas O que vocês estão assistindo aí? Não é futebol Permissão Estilingue Vamos ver o que é Chega lá no X Vamos lá ver o que é Eu gosto de jogar improvisando Nossa O ônibus da escola tá tudo ruim Atirar nas janelas com o Estilingue Tem que ir lá dentro Ah, de dentro pra fora Ih, um elástico Ih, me dei bem O que tem aqui atrás? Nada, eu não sou a lixo O que é isso? Eu quero dizer Meu plano Para nós Para tomar o seu O que plano? Não se preocupe, Jimmy É só um pouco de coisa que eu comecei É que seque ou seque Meu amigo E se você for seque Ele tem que deixar os perdidos derrubarem Não tem muita lógica Não, mas tudo bem Vamos lá Acertar a primeira Como é que é que é Ah, ah, ah Não, 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 ah Vê se você puder atirar as janelas Eu quero ver suas habilidades longa-rangeas Ah, estou muito perto Ah, estou muito perto Ah, mas daqui eu perco a mira Aqui, aqui Mais ou menos Aqui Estranha a missão Bom Primeira Segunda Terceira Quarta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele sai na frente Aqui Dá para pular aqui Aqui Dá para pular aqui Mano Bora lá Vai esconder Nesse árvore Para que você possa Ficar com ele Eu vou levar Um sítio Para assistir A divertida Até desconfia Para acertar eles Quer ver É isso Uma samba De graça Que delícia Aqui Subi aqui Sabia que era Para subir Eu lembro Dessa missão Aqui Vamos lá Eu tenho que Sentar no galho Bora Fih Agora eu vou acertar As bonequinhas Um Dois Três Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Nove E você Toma Uma Duas Três Quatro Nossa Morreu com quatro Mais um lá Mais um E mais um Mais um Que geral Ainda tem gente lá Calma Aê Mais um Aê Aê Eu errei Acabou Consegui Dois meninas Correm Lá Embaixo É isso É isso Para mover Através Para mover Através Para Salve Vê Para pular 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 Nada Eu vou acabar me machucando Vou descer Aê Eu morro de sozinho Mané O que é isso aqui? Uma bola Toma aí Ó Toma Sai saindo Mano É isso Muito ruim Corre 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 O monitor Está ali na frente Será que vai atrapalhar Passar Mano Cara Sou muito chato Mano Sai 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 Magrela Pô É da hora De dormir Vamos lá Vê 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 Escureceu Já O que eu preciso é fazer Oh É tão bom Caraca Mano Vou pular aqui Mim Cadê o lugar? Que que esse cara Tá fazendo Ai Toma Quer ficar fazendo bagunça? Aí Nada pra fazer não Vou dormir Valeu pessoal Nos vemos no próximo Capítulo dessa aventura Não se inscreva Não se esqueça De inscrever no canal E compartilhar Valeu Tve 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 D Tve Tve Tve